E aí seus caras de nada Tão de volta ó, a NBA foi cancelada Mas os reacts do Caio Teixeira não, tá ligado? Então tamo aí pra mais uma vez, mais um react ó Vou mostrar pra vocês antes aí, pra vocês que eu ganhei da Bang mano Adesivão novo, eu vou colar agora aqui no nosso cenário Brabo Caralho 10 a 0 adesivo Agora sim ó, brabão Bang Revolution Vou colocar bem aqui no nosso cenáriozinho novo Aulas pai Mas aí rapaziada, hoje eu tô tomando um Bangzinho aqui De pina colada Então ó, tomando o primeiro golezinho e vamo pra esse react Lembrando que vou tá indo pro Brasil aí já já De férias, vou tá levando pra vocês umas latinhas Vou tá fazendo sorteio Já rolou aí em novembro do ano passado, já levei pro Brasil Já sorteei, agora vai rolar hoje, então fica ligado lá no insta Me segue no insta, segue a Bang no insta Comenta pra levar pro Brasil no insta deles, me marca É isso mano, Bang neles, tá ligado? Vamo que vamo pra esse react Solta o vinhetinho, vamo que vamo At Rio de Janeiro, Brasil Chegamos hein, porra Oh Fala comigo se eu espero de nada E aí, tranquilidade? Tamo de volta pra mais um react Hoje, o react de Caio Teixeira Reagindo a Caio Teixeira? Como assim? Vamo reagir aí ao jogo meu, mano Pra quem não sabe, eu cheguei aqui nos Estados Unidos Na época que eu fiz o High School Fiz um ano só, fiz o meu sininho aí e lá Então vamo assistir exatamente essa época Foram as quartas de final do torneio regional Eu já expliquei várias vezes aqui como funciona o torneio do High School Que até pelo início foi cancelado A gente vai falar mais sobre isso aí na próxima semana nos vídeos O jogo foi contra uma escola que tava até, supostamente, predicted Pra ganhar da gente Vocês vão ver como é que foi o jogo aí Esse foi o meu penúltimo jogo pelo High School Tá ligado? Então, vamo assistir, mano Vamo reagir Caraca, eu vou reagir a meu próprio jogo, mano Que doideira Aí, mano, cês tão prontos? Partiu Deixa rolar Ó os malucos aí já Hey, hey, hey Os malucos da... Pô, esqueci o nome deles, mano Era o Lunatics Era o nome da nossa torcida Pra que era muito maluco, mano Eu lembro que foi um tempo em casa Porra, estudando Fazendo qualquer coisa que eu ia ver nos nossos jogos, mano Aí, era muito pico o High School Esse aí era o bravo Jordan Davis, mano Aí, era o melhor do nosso time Apurado Esse moleque joga muito Hoje ele vem e joga também Acho que ele chegou a jogar numa community college Olha como ele vem Olha como ele vem Tchau É um one É um one, baby Olha, ele é um agrível, filho Pega a carcaça só, Marcando a camisa 1 já Um dos melhores do time Toma Esse moleque também joga... Era azulinho Os dois afrosinho Jogavam muito Olha o pai Olha o pai no cruz Toma Vai dentro Lane 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 Yes, sir Já estica Vamos Oh Moleque, tava muito hypado esse jogo Popo Relt Um good take Esse moleque jogava muito, mano Popo Relt Moleque era vivo, mano Olha o Jordan Toma In and out Toma 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 Abaçou Pô Tendo que acabar a falta de ataque Chegou, porra, uma hora depois Olha o passe Shurek Pum Pum Spilliclack, pai Toma Splash All day Vamos Esticou Mais um do pai Toma Uh, moleque Ah Ah Yes, sir Yes, sir Sabe se minar esse cara Toma Shaker Olha o Flutter Aí Outro moleque nova Jake Lombos Que moleque vivo Papo Não toma Tomei um cross É, não tomei o cross, mano É porque esse moleque Ele Eita Marceliano deu essa bola Que cagada do Jordan, mano Dava tudo certo pra ele Vira esse jogo em mim, porra Toma Porra Moleque, joguei bem esse jogo Oh, é o Oh Tô no apertado, mano O Jordan é muito palhaço Olha Pum Porra Porra Três na cabeça Toma Mais uma We got shooters shooters, mano Tava muito hypado esse jogo Bandejola Esse moleque subiu lá em cima, mano Cara rebotava Give me that Ah Ah Porra Grande, esse moleque aí era colombiano, se eu não me engano Tipo assim, gringo Do família colombiana, né Só que nascido aqui nos Estados Unidos Chegou no Jake? Sure Bum Toma, joguei Toma, joguei Eu pegoi Toma, joguei Olha essa Toma Ai Vem, give me that Give me that Yeah 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 Ai, moleque Que época boa, mano Que época boa Deitar Nossa Massão dos caras Primeiro tempo Toma, joguei That's tough as fuck, mano Let's play E ele finalizou Meu Deus Mano, que jogada foi aquela Acabaçando Esse molequinho também Como você viu O moleque que tava lá dentro Pequenininho Olha o Tyler Pum Pum Aí eu lembro disso Ó Another one Pum 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 Ha ha Oh yeah Vem, mulher É Eeeh Que contra-ataque é esse? Toma Pum Pum Deixe Meu, eu vou sossegado, mano Hum Hum Esse moleque jogava bem Olha o footwork Reverteu Ó o Jogue, mano Olha isso, mano Quase o time inteiro Mas é mais uma dele Pum Yeah Mano, a gente amassou os caras Toma, Dunk Quase que eu fiquei embaixo, tá? Chegou a sentir o ventinho Hum 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 Olha a bola do Jordan, mano Aí o Tyler acabaçou Mais uma Dunk Ok Eu tava no banco já, ó A gente tinha acabado o jogo Tava mais de 20 pontos Tyler Uh Mais um moleque, mano Pode ter uma noção Esse moleque, mano Tá Acho que ele tá estudando na escola ainda Caralho, também na cara Mano, esse... Eu lembro dessa bola Também eu escorro O vagabundo chutou quase no meio da quadra, mano O que eu vou fazer? Mais uma do Jordan, mano Não tem como pegar ele Não tem como pegar ele Olha, olha Olha como ele vem, ó Uh É um one, baby Tava no banco já Haha Olha essa Uh Ai Quase que ele bota pra baixo Mais um de 3 do Jake Pra variar Splash Hum Moleque Aí Esse moleque dancava muito, mano Mas nosso jogo não era dito Quase ninguém a gente botava Hummm Quase que nem o Lebron, filho Uh Essa foi a bola Essa é pra acabar The Dagger The Dagger Game over, baby Game over Moleque, amassamos, cara Olha isso Quase 40 pontos de vantagem Respeita a trofa, filho O bagulho pica Aí Que época boa, mano Muito louco, muito louco Pica Pica Pena que no jogo seguinte a gente foi e perdeu Mas enfim, rapaziada Vamos ficando por aqui Vídeozinho especial, tá ligado? Agora vamos aí Vamos poder ter a chance de reagir a muitos jogos A temporada de High School Foi cancelada aqui nos Estados Unidos Por causa do coronavírus Então, mano Vai ter bastante vídeo aí pra vocês no canal Sobre High School Sobre Vasquete Até essa parada aqui nos Estados Unidos Minha vida Então fique ligado Mas esse hackzinho foi especial pra vocês Até a próxima Eita porra E vamos que vamos É isso, filho Porra Good times, mano High schoolzinho Can't speak Até o próximo vídeo Familiar Fiquem com Deus Beijo Tchau Tchau Tchau